O que é isso? É isso aí Guilherme, é isso aí! E aí Guilherme, é isso aí? . 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 Não faça do meio, não faça do meio, Gabriela, só fica do meio, eu faço pra... Não há tronco, os dois, os dois. Vamos, vamos, puta, já virou na puta, ó. Três a dois, quatro a dois agora, ó. Quatro a dois, três a dois. E aí, ó, tá vendo? O que é isso? Mas me conhecia, já rolaram pra uma vez e me falaram, ah, eu traz você no setor, eu te conheço. Achei com o ponta direito aí. A gente aqui joga em equipe já é grande.